O Globo, vamos acompanhar aí, tem boas notícias para o Lula nessa pesquisa. 41% dos eleitores de Bolsonaro consideram o governo Lula ótimo, bom ou regular. Levantamento mostra que 33% desse extrato vem à gestão petista de forma neutra, enquanto 56% avaliam como ruim ou péssima. A reportagem aí do Marlen Couto, deixa eu deixar grandão aqui para vocês entenderem, do jornal O Globo, vamos acompanhar aqui no pulso. A pesquisa de opinião IPEC, O Globo, revela que Lula 3, o governo Lula 3, conseguiu agradar em seus primeiros cinco meses uma parte relevante dos eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. O pleito marcou a disputa mais apertada em uma eleição para presidente do Brasil desde 1989 e chegou ao fim com uma diferença de apenas 1,8 ponto percentual entre os dois candidatos. Embora a maioria desse segmento da população avalie como ruim ou péssima a atual gestão, 56%, o levantamento mostra que 8% desses eleitores classificam hoje o governo como ótimo ou bom e 33% como regular, totalizando 41% no universo de eleitores do Bolsonaro, que não vêem a gestão Lula 3 como negativa. Para vocês verem, né, gente, como o Brasil real é uma loucura. De fato, eleitores migram do Bolsonaro para o Lula com uma facilidade muito grande. É algo que, inclusive, eu tenho que fazer a meia-culpa em 2018, eu não acreditava nesse tipo de coisa, eu estava mergulhado no debate ideológico e a gente vê que o debate ideológico funciona mais para pessoas que são privilegiadas na elite. Fala, Fernando Cabral! Olha só, Pedro, estou na Folha Democrata, a minha aqui, estou seguindo você. Bom dia a todos e todas. Camila Moretti, bom dia, queridíssimos. Se você estiver aqui no YouTube, não esqueçam de mandar uma contribuição no Superchat ou o like, que ajuda a aumentar o alcance da nossa live. O comportamento dos eleitores bolsonaristas é menos homogêneo do que o observado nos que votaram em Lula no segundo turno. Ou seja, os petistas e os esquerdistas são mais homogêneos no voto. Entre os que escolheram petista, 68% consideram seu governo ótimo ou bom e 27% o classificam como regular, percentual próximo ao registrado entre os eleitores bolsonaristas. Apenas 3% avaliam a atual gestão petista como ruim ou péssima na pesquisa que tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%. O IPEC entrevistou presencialmente 2 mil pessoas entre os dias 1º e 5 de junho. Outro dado que reforça uma adesão a Lula entre os apoiadores de Bolsonaro do pleito passado é que, apesar da polarização política, 19% dos que apertaram 22% nas urnas indicaram aprovar a maneira de governar de Lula. Já 16% dizem confiar no atual presidente. A pesquisa IPEC também mediu o tamanho do apoio ao governo Lula entre eleitores que votaram em branco ou nulo no segundo turno passado. Neste grupo, os que apostam que a gestão é ruim ou péssima são minoria, 33%. Nem entre os isentões o Lula é sucesso de crítica, tá, gente? A maior parte dessa população classifica o governo como regular, 43%, e uma parcela menor como ótimo ou bom, que é 17%. Por outro lado, Lula ainda assim, a maioria desaprova a maneira de Lula governar, 47%, e não confia no petista, 64%. Impacto do Estado. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Político e Eleitoral, cientista político Josué Medeiros, vê o resultado frente a eleitores de Bolsonaro como um reflexo da força do Estado, principalmente na população de renda mais baixa, que é mais impactada pelas políticas públicas. Bolsonaro aumentou muito sua votação porque estava no poder, e Lula agora no poder consegue pegar uma parte desse eleitorado. A gente tem 30% de cada lado na polarização, os 40% que sobraram se movem pelo impacto das políticas do governo, analisa o pesquisador. Bolsonaro despejou 300 bilhões no último ano, e isso impulsionou sua candidatura nesse setor. E agora Lula, com as políticas públicas e os resultados econômicos positivos, recupera uma parte. Bolsa Família. Nos primeiros meses, o governo Lula recriou o Bolsa Família, que substituiu o Auxílio Brasil, instituído no governo Bolsonaro antes das eleições presidenciais do ano passado. O programa foi uma das apostas de Bolsonaro na disputa à reeleição. Além de manter um valor mínimo de R$ 600, o valor fixado pelo governo anterior, a gestão Lula anunciou benefícios complementares para o Bolsa Família. A principal mudança é que as famílias beneficiárias do programa passaram a receber um adicional de R$ 150 por criança com até 6 anos de idade. Dados do governo federal apontam que quase 9 milhões de crianças foram contempladas. Tanto o valor médio de R$ 672,45 quanto o investimento no Bolsa Família são os maiores da história. A percepção sobre o governo também pode ser impactada pela redução do preço da gasolina e do ritmo de inflação no país. Em maio, a Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel na refinaria. Uma desaceleração dos preços, somada à queda no valor do litro dos combustíveis, afetou a inflação de maio. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fechou o mês em 0,23% e a expectativa do mercado é que o índice fique em 5% no fim do ano, próximo ao teto da meta, que é de 4,75% de inflação. É isso, gente. Um impec de boas notícias para o Lula. Não é um governo fácil. É um governo que está encarando uma economia destroçada pelo bolsonarismo. É por isso que nós fizemos o L.